Ele foi o ilhado, ele foi desprezado Mas por mim, por você, ele inventou a dor Calado, mas pra nos dar salvação Ele foi rejeitado Pela graça, pelo amor, ele foi salvo Não importa a escuridão Onde ele chega Vai clarear Ele é a luz Seu amor infinito Ele é a solução Se está pensando em desistir Ele disse estou aqui Vou segurar a sua mão Olha eu aqui Filho meu Eu vim pra te salvar Seu pecado já paguei Hoje estou aqui Basta só confiar Eu vim pra te dizer Nunca esqueço de você Jamais vou te abandonar Você um dia clamou Você um dia clamou E eu vim Pra te salvar Olha eu aqui Filho meu Eu sou Jesus Eu vim pra te salvar Eu vim pra te salvar Na cruz Na cruz do calvão Que me deram a humanidade No pecado Hoje só acreditar E eu vim pra te salvar Vem até mim, filho meu Olha eu aqui, filho meu Eu sou Jesus Na cruz do Calvário Se meter a humanidade No pecado Hoje só acreditar Que eu vim pra te salvar Vem até mim, filho meu Oi, sensário Oswaldo Carol Agora vocês que estão me acompanhando Essa é uma inspiração de Deus mesmo Se vocês acreditarem Que Deus faz acontecer na minha vida e na sua E se gostou Dê um joinha aí Deus pode sim transformar Não importa quem Qual Não importa Eu sei que Ele transforma Quem Ele bem quiser Ok, amém Glória a Deus